Oi, maravilhosas! Hoje eu quero fazer uma make bem colorida com vocês, porque eu estou usando muito e eu quero estar mostrando para vocês como eu fiz isso, como eu faço e as minhas maquiagens coloridas que eu compro, marque essas coisas. Gente, então, para começar, eu não quero enrolação, quero só pedir para vocês se inscreverem no meu canal, dar um joinha, me sigam lá no meu Instagram, porque eu posto o chalice, não sei nem como fala, não sei se é chalice, chalengue ou chalengue, mas me sigam lá no meu Instagram para vocês ficarem mais íntimos comigo, tá bom? E não quero ficar enrolando, quero ir direto ao ponto. Para começar, eu vou passar o hidratante, eu estou usando esse aqui, né, da Nivea, da outro vídeo, vocês já viram. Eu vou fazer sem uma pele, porque eu não consigo fazer um maquiagem sem fazer uma pele, mostrando para vocês, mas eu vou fazer bem rapidinho, eu prometo. Vou passar aqui o hidratante. Se eu ficar olhando para cá, gente, é porque minha câmera está daqui, tá bom? Eu falo sempre as mesmas coisas no mesmo vídeo. Passei o hidratante, vou deixar dar um uniforme aqui, tá bom? Vou passar o primer. Esse aqui é o mesmo que eu usei da última vez, da Miss Lire. Acho que é assim que fala mesmo, né? Opa! O que saiu muito aqui, gente? Passar o primer. É muito importante, gente, hidratar a pele, tá bom? E antes de maquiar. Você tem que cuidar da sua pele, não façam isso. E outra, porque a maquiagem dura muito mais, tá bom? Então, sempre hidrata a sua pele. Vou passar o bruma, gente, é da Ruby Rose, tá bom? Eu gosto muito. Vou passar ele. Vou esperar secar. Gente, eu tô fazendo tudo rapidinho, porque o foco hoje é o olho, né? E eu já fiz pele aqui com vocês. Eu vou usar alguma coisa que eu usar diferente, que diferente, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, agora a gente vai passar a base. Então, já que eu gravei um videozinho aí falando da base da Avon, a mate real, vamos usar ela, né? Se você não viu, vai lá ver, tá no meu canal. Tá aí? Baixa aí logo, às vezes, um antes desse, tá bom? Então, gente, ó. Acabei de passar a base. Agora, eu vou passar o corretivo. Dessa vez, eu vou usar esse da Ruby Rose. Tô gostando. Gosto muito também dele. Eu uso esses dois aqui, eu misturo, tá bom? Tá bom? E vou passar. Esses dois. Vou passar aqui também. Agora, eu vou pegar a mesma que eu usei na base, tá bom? É até bom que ajuda a não ficar muito claro. Gente, aqui eu já esparramei o corretivo. Também já voltei com as sobrancelhas feitas pra agilizar nosso vídeo, porque o foco hoje não é esse. Eu usei o mesmo, pra delimitar, o da Ruby Rose. E dessa vez, na sobrancelha, eu usei esse aqui, ó. Da Miss Lire. É uma pastinha, tá bom? Esse ainda eu não tinha mostrado. Uma hora eu gravo um videozinho mostrando, fazendo só a sobrancelha, tá bom? Então, gente, depois disso, a gente vai fazer aqui um contorno. Eu vou pegar esse aqui, dessa marca, Bel Angel. Não sei se é assim que fala. Esse aqui, na verdade, eu até ganhei. Eu gostei muito. E eu vou pegar aqui, ó, o mais escuro. Pra mim, eu tô. Vou misturar esses dois, tá bom? Os dois mais escuros. Tem um que é mais claro e tem um que é mais escuro. Aqui, ó. Vou vir rente. Eu vou pegar aqui, ó, de ladinho, tá bom? Vou vir rente aqui, ó. Deixa eu olhar aqui no espelho. Vou vir rente a orelha. E vou passar aqui, ó. Ó. Tá bom? Vou olhar no espelho aqui pra mim, que é mais fácil. Na outra video que eu tinha gravado pra vocês, eu tinha usado aquele em pastinha, né? Agora eu tô usando esse aqui, tô gostando muito. Ó, você vem rentezinho, ó. E desce. Os dois dedos da boca. Vou fazer assim, bem marcado pra vocês. Agora vocês fumaçam. Porque na câmera nunca vê bem como a gente vê aqui. Então, eu vou fazer bem marcado pra vocês verem. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu achei ela bem pigmentada, tá bom? Ela vem todas essas cores. Eu ainda não tinha mostrado essa pra vocês. E eu gostei bastante. Então, só pra aderir. E vou passar aqui na testa. Então, pra tirar o excesso, você dá uma sopradinha, tá bom? Olha, dá toda uma diferença. Agora, gente, eu vou pegar o blush. Eu vou usar esse aqui da Vult, que eu gosto muito. é na cor 3, tá bom? Vou pegar o meu pincelzinho aqui. Eu paguei esse meio chanfradinho. E vou passar bem em cima aqui do contorno que a gente fez, tá bom? Se você quiser dar um sorrisinho assim, pode também. Mas é só passar em cima aqui do contorno, que não tem erro. E aqui vai a critério, né? Tem gente que gosta bem marcado. Como se diz, é uma chinelada, né? Mas vai a gosto. Tá encerrindo? Fica bem aqui em cima. Esse aqui, ele é também bem pigmentado. Esse da Vult, eu gosto bastante. Número 3. Bem chinelada. Tá vendo? Agora, gente, a gente vai iluminar. Eu tô com esse aqui, que é a Vult. Não sei se você tá dando pra ver. Eu quero fazer um teste com ele. Porque ele é... Ele é bem dourado. E pela minha cor, eu creio que pode ser que fique bom. Vamos ver o que vai acontecer, né? Gente, como eu já tinha ensinado pra vocês, O iluminador fica bem em cima Do blush, tá bom? Ó, descendo pra baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês qual que eu tô usando. Quero que fica mais bronzeado. Tô achando que... Tô achando que... Aqui eles... Como eu peguei, assim, eu tô bem morena. Porque eu peguei bastante sol. Eu tô achando que aqui ele tá ficando muito claro pra mim. Aquilo que eu usei da outra vez. Vou mostrar pra vocês qual que é esse. Super brilho, né? Ficou bem bronzeado mesmo. Achei que ficou bonito. A louca do iluminador. Vou mostrar pra vocês só um minutinho. E aí foi esse da Vult. Ele é bem um pó mesmo, tá bom? Mas no nariz eu achei que tinha ficado muito. Eu não gosto. Aí eu tirei e pus só um pouquinho misturando, tá bom? Olha como ficou. Deixa eu apagar a luz pra vocês verem. Tá vendo? Achei que ficou bem bonito. Ficou dourado. Tá vendo? E é isso aí. Agora, gente. Eu vou passar um bruma. Esse bruma aqui, você podia ter passado ele antes. Mas como o meu iluminador tá bem forte, né? Bem dourado. Não tem problema. Vou passando assim. Dá um sopradinho. Só passando. Vou ficar com aquele efeito bonito, bem dourado. Tá bom? E esparrando em todo o rosto assim. Sem muito excesso. Esse aqui é o da Playboy. Que eu já tinha mostrado pra vocês das outras vezes. Eu gosto de passar mais aqui. Tá bom? E dou uma esparramadinha aqui. Só isso. Esse aqui é o pó translúcido. Da Playboy. E olha como ficou a pele. Uma pele rapidinha. Eu fui cortando pra não ficar muito longo. Tá bom? E agora, então, a gente vai ir pro foco. Que é a sombra. Gente. Eu vou mostrar pra vocês essa paleta maravilhosa. Que é da Ludurama. Gente. Ela é bem pigmentada. Pigmentada. Muito linda. Pode confiar. Pode comprar. Que vocês vão amar. Ela é muito... Gente. Olha. Eu já vim com o olho pronto. Pra ficar mais fácil. Tá bom? Eu coloquei rosa, laranja e amarelo. Amarelo por conta da minha luz. Mas não está vendo muito. Amarelo aqui no cantinho. E o verde aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer outro junto. Eu vou usar essa paleta da Ludurama. Que é maravilhosa, gente. Ela é bem pigmentada. Isso aqui vale a pena vocês terem. Porque vale muito a pena. E é um preço muito bom. Eu gosto muito dela. A gente vai usar esse rosa aqui. Que é o mais rosão. Gente. Vocês vão ver. Como ela é pigmentada. Ó. Eu vou depositar aqui. Olha, gente. Isso. Show, não é? Tem que tomar muito cuidado. Porque ela é muito pigmentada. Ó. E vou esfoliar. Você vai esfoliar não, gente. Esfumar. E espumar. E esfumar. E vai esfumar. Vai subindo lá pra cima. Tá bom? Ó. Vou mostrar aqui. Porque senão vocês não vêem, né? E vai subindo. Vocês podem vir com ele bem pra cá. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Porque, gente, olha. Aqui, ó. Minha pálpebra. Ela é alta aqui. Então, se eu não subir. Quando eu abrir o olho. Tirar a foto, ó. Se eu for tirar a foto, eu sou rindo. Tá vendo? Tanto que tampa. Então, por isso que eu subo ela bem. Ó. Porque na hora que eu for rir. Vai ver. E aqui, além de eu subir ela, gente, eu venho com ela aqui, ó. Tá bom? Qual eu fiz de cá? Eu venho com ela até aqui em cima. Agora aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Descendo ela aqui pra baixo. Vou pegando, depositando e esfumando. Descendo ela aqui pra baixo. Colocando aos poucos. Porque como ela é bem pigmentada. Aí, talvez a gente possa depois se embaralhar aqui na hora de esfumar. Eu desço ela bem aqui. Ó. E vou esfumando. Gente, essa sombra aqui é muito mesmo. Vale muito a pena você ter. A do Macrylan. É pó. Pó. Pincel para esfumar. Hoje eu tô trocando tudo, né? Falando tudinho errado. Agora, gente, eu vou vir aqui. Pegar. Esse laranja aqui, mais claro. Tá bom? Também bem pigmentado. Todos eles são. Muito. Vou depositar aqui. Logo depois do rosa. Né? E vou esfumando com ele pra cima. Pra cima e pra baixo. Tá bom? Eu posso vir descendo com ele até aqui embaixo, tá? Aonde eu vou vir com o amarelo. Pra ficar bem no formato degradê. Eu gosto muito de brincar com as cores. Agora que eu vou fazer o mesmo jeito. Eu vou só depositar. Pra ficar mais escuro do que em cima. Pode até pegar aquele outro laranjado. Que estava perto. Esse aqui, ó. Que ele é um pouquinho mais escuro. Tá bom? Pra depositar. Pra ficar naquele formato degradê. Vou vir com o rosa novamente. E vou depositando. Entrando aqui um pouquinho dentro do laranjado. Vou entrar com ele um pouquinho pra dar aquele formato bonito. Que você não sabe como a pessoa fez. Tá bom? Eu gosto de ficar com ele assim, ó. Normal, sem fazer assim. Pra me ver onde eu vou depositar agora esse rosa, ó. Pra ficar vendo ele, né? Como eu falei, se você não tiver a pálpata... Pálpata... Ixi, não vai cair, gente. Se você não tiver ela grande como a minha, não tem problema, né? Porque tem gente que não tem aqui tão alto como eu tenho. Agora a minha é alta, então eu tenho que vir bem com ela aqui. Agora eu vou pegar o mesmo pincel novamente. Eu dou só um par de melo aqui. Olha a mão como fica. E vou pegar o amarelo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o amarelo. Aqui. Tá bom? Ele também é bem amarelo, gente. Olha como ele é... Amarelo. Pra tirar o excesso. Aqui também. Peguei. E aqui eu vou só arrumando as cores. Tá bom? Só retocando, tá? O marcante aqui. Porque depois, toda vez que a gente coloca um, o outro dá meio que um sumidinho, né? E olha, gente. Vai ficando assim. Gente, quando tá fazendo, né? A gente pensa assim, o que que vai virar isso, né? Mas no final dá tudo certo. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar a arca dele. Esse aqui, ó. Porque ele é bem chanfradinho e bem pequenininho. Também é da Macrylan. Tá escrito pincel para sombra. Vou pegar essa sombrinha aqui também da Macrylan, gente. Também é muito pigmentada. Todas dessa marca coloridas são bem pigmentadas. Vou pegar o verde. Vai ficar ainda bem colorido mesmo. Eu vou colocar aqui bem no meio, entre meias duas sombras. Eu vou dar só um somadinho aqui. Para baixo. Viu? Eu vou retocar um pouquinho agora o rosa aqui. No cantinho. Ficando show de bola. Vou arrumar o amarelo. Estou usando muito, 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 muito essas sombras assim embaixo, tá, gente? Faz toda a diferença na maquiagem. No começo eu tinha uma, como se diz, uma dificuldade em usar. Agora eu já gosto muito. Lindo, né? Ah, e agora... Eu vou pegar aquele iluminador. Aquelas sombras. Que eu já mostrei para vocês em outro vídeo meu. Vou pegar esse mais claro aqui, ó. E vou colocar um pouquinho aqui em cima. Só para dar uma clareadinha, uma iluminada aqui, tá? Faz toda a diferença. Dá uma esfumadinha aqui. E aí E olha. Tá vendo? Esse é bem bonito. Só para pegar um pouquinho de rosa. Porque o esfumado aqui desceu um pouquinho. Tirou um pouquinho do rosa aqui. O iluminado, quer dizer, né? E é isso, gente. Nossa, maquiagem bem colorida. Agora eu vou pegar o delineador. Eu gosto daquele da Vegas. Que eu já mostrei para vocês. Que eu gosto muito. E vou fazer um delineado aqui. Vou começar aqui por baixo hoje. Agora eu vou passar a máscara de cílios, que é da Ruby Rose. Gente, tem que passar, tá? Passar, mas eu coloquei cílios postiço. Não precisa. Precisa sim. Para unir ali os cílios postiço com os seus cílios. Não vai ficar muito artificial. Tem que passar no de baixo também. Tem gente que não gosta, mas é necessário passar. Então é isso. Olha a nossa maquiagem. Depois de pronta, eu só retoquei aqui o iluminador. Passei um batonão, então cheguei, né? Por conta que a sonda já é mais nude e melhor. Hoje eu estou sem aqui um nude, mas eu passei o mais claro que eu tenho aqui. E olha o que vocês acharam. A nossa maquiagem bem colorida. Com quantas cores, gente? Três? Quatro, né? E é isso, gente. O que vocês acharam? Tá vendo? Deixa eu desligar a minha luz para vocês verem melhor. Olha. E é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no meu canal, que eu vou estar trazendo mais para vocês, tá bom? De maquiagem, de outros assuntos. E peço também que vocês se inscrevam no meu canal e seguem a minha conta no Instagram. Eu vou deixar o link para a gente ficar mais íntimos para vocês verem mais coisas que eu posto durante o dia a dia, tá bom? Então é isso, gente. Tchau maravilhosas e até a próxima. Tchau. Tchau.